Oi, 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 Virginia, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Kogama e hoje eu estou aqui para reagir aos meus mapas antigos. Sim, gente, eu tenho essa conta aqui no meu Kogama, ó, entrou para o Kogama 25 de Julho de 2014, já faz quantos anos? Pera, deixa eu fazer as contas. 14, 15, 16, 17, 4 anos que eu tenho essa conta, gente. Então vamos ver aqui os mapas que eu criei Então se vocês quiserem me adicionar o meu nick é esse aqui Eu sei, eu sempre tenho um nick polêmico nos jogos Mas depois eu explico Então é isso e bora pro vídeo Então gente, cheguei aqui no meu primeiro mapa de Kogama O meu primeiro mapa mesmo, mas eu já sabia que eu construí algumas coisas Então o nome do mapa é Jamile vs Natasha E Jamile, pra quem não sabe, é uma amiga minha que eu tenho desde criança Que a gente jogava aqui, só que ela nunca mais jogou Então salve Jamile, eu não sei se tu vai estar vendo esse vídeo Então aqui ó, vamos ver o mapa Time Natasha e Time Jamile Gente, olha só essa boneca, olha só essa coisa horrorosa Dá até medo Tá, vamos entrar aqui no time Natasha que eu nem me lembro o que tem aqui Ah, tá aqui, ah, aqui é minha casa, gente, minha casa super linda Aqui tem eu, né, e vamos ver Ah, tá, me lembrei aqui as armas que tem pra poder a gente tirar lá E papapada, e papapada, é tipo uma guerra mesmo, né gente Então vamos ver o que tem aqui lá dentro dessa casa Ah, essa casa é vazia, né Tudo bem, tudo bom Aqui ó, não tem nada dessa casa, só uma casa mesmo E tipo, eu botei a casa minha, tipo uma mansão, né E a dela eu coloquei uma casa não tão mansão assim, porque eu não sei Vamos ver, tá, não tem como voltar, né Porque a gente morre Então esse foi o primeiro mapa Nossa, não tem alguma coisa escrita Ah não, 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 não é nada Então gente, bora aqui ver o próximo mapa Uh Gente, olha esse mapa que eu achei Vejo Tornado atualizado Agora é com o VIP Mano, tem sete likes Sete likes, quando é que isso aqui foi criado? Ai, não dá de ver mais O Kogama atualizou Deixa eu ver se não dá, não dá Aqui ó, dia 19 de dezembro de 2014 Eu criei essa maravilha Vamos ver os comentários, né gente Aqui ó Like Não sou eu na foto É sneak comprado Eu não tinha nem canal, tá gente, nessa época Você na foto parece... Ah tá, entendi aqui ó Você na foto parece... Pareceu na BL Não sou eu na foto, tá Muito legal, dei meu like Eu que não Calma Dei um like Fiquei sem nada De ouro e prata Nossa Quem pensou que era um tornado? Eu não Ai gente, que maravilha Vamos entrar aqui pra ver o que que tem no Veja o Tornado comercial aqui Então bora entrar Entrei aqui, gente Olha só a cor do céu, gente Eu gostava muito de rosa Hoje em dia eu gosto Mas não gosto tanto Pra... Nesse ponto de botar o céu rosa Tá, vamos ver aqui Por que que tem um banco? Tá, beleza Nossa, decoração super linda, né Natasha? Ahn... Tá, aqui tem um cachorro Muito feio Como ser VIP? Vamos ver Como ser VIP? Gui VIP Eu botei um negócio ali Tipo, tudo bom? Para ser VIP Encontro o portal lá embaixo Pista Água Nossa Português lindo, né? Português lindo, né? Beleza Ah, tá Eu me lembro que era aqui Debaixo Que que é eu? Que 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 Tá, vamos entrar aqui nesse portal Que eu não sei pra que serve Tá, beleza Pra vir de tudo Esse é meu cachorro tornado Nossa Nossa Não, eu não tô vendo Não Agora que eu fui entender O que que eu fiz Eu botei no título Vejo tornado Eu tô triste Comigo mesma Natasha Tu não pode ter internet Tá, eu lembro que o VIP É aqui embaixo Ai, socorro Tô cega aqui Aqui, ó Super fácil, né? Super fácil Super fácil Mundo VIP Armas escondidas Toma os remédios Tomei Ai, gente Eu tô rindo muito aqui Meu Deus do céu Tá, o que que é o mundo VIP? Isso aqui Nossa Super legal o mundo VIP Que que é isso? Ah, eu me lembro que tem umas coisas escondidas aqui Ah, aqui, ó Aqui, ó Uuuu Nossa Já voei agora mesmo Gente Então, bora pra mais um mapa Se você tá Achando engraçado aqui Ver o meu passado no Kogama Já deixa o like E bora lá Gente, cheguei aqui no próximo mapa, né? E eu tô ficando com medo Olha o título do mapa Meus documentos Foi criado quando? Janeiro de 2015 Ou é de janeiro Tá, beleza Vamos começar aqui de baixo Se não gostou Por que entra? Não gostou? Deixa eu filtro lá Me dê Ah Meu Deus Hum Comentário Ou se não Hackei seu mapa Pelo menos de um like Não é obrigado Mas se não Vai ter uma consequência Se achou vovagem Não comente Se não gosta do que eu Gosto pro doibes Eu gosto de comer Meu Deus Se achou algo mentira Eu posto no Youtube Se for minha alma Meu Deus do céu Mas que que Eu nem tinha canal Ou tinha o antigo Gente, pesquisei Natasha Santos da Rocha No Youtube E vocês vão achar O meu primeiro canal da vida Vergonha ali Botei para as chicas Botei para as chicas Porque tu é isso Eu sou humilde Não precisa ser trollado E ser assim Gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se não gostou Era seu que entrou Gente Eu era uma criança Tipo muito chata Muito exibida E meu Deus Legal Ótimo Esse aqui é o meu amigo Saudades Que nunca mais viveu Tem 4 likes Então gente Vamos ver O que tem nessa maravilha Né Então bora lá Gente Cheguei aqui no mapa Eu nem olhei Eu entrei aqui Já virei pra cá Então vamos ver E eu não me lembro Das coisas Gente Eu sou muito esquecida Porque faz tempo Que eu não entro aqui Tipo Eu nunca mais entrei Aqui nesses mapas Tá Vamos começar aqui Tá Aqui é mais Vamos começar aqui Ver os meus documentos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Documento Tá gente Vamos lá Gosto do meu amigo Felipane 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 Não sei Se é exibida Cai fora Sendo que eu era exibida Né Beleza Assista Discover Kids Meu nome é Natasha Meu hobby Cogama Aniversário 7 de junho A gente Meu aniversário é 7 de junho Pode mandar Presentes Que a caixa postal Tá aí na descrição Tá bom Obrigada Tenho 10 anos Tá Eu tinha 10 anos Quando criei isso aqui Gente Amo a Deus Nasci em Minas Gerais Isso é verdade Gosto de comer macarrão Ainda amo Mãe Luciana Tem o Xbox 360 Depois disso que não é exibida Né Tudo bom Amo roxo Melhor que o que? Tudo bom? Tá Vamos ver aqui um mais Meu Deus Sou às vezes chatas Às vezes com essa Né Música gospel Ah tá Sou meia louca Pai Adriano Sou Bia Como assim? Moro em Laje Santa Catarina Na arca Santa Catarina Tudo bom Curto duritos Olhos castanhos Da cesta Chiquititas Cabelo Chamel Nossa É a época que eu tinha Cabelo chamel Meia rica Só que não né Querida Tudo bom Dentes Mais ou menos Eis que você é sincera Né Sou meia gordinha Nossa Meia agora Tá Peraí Desculpa Estudo em uma Não Não estudo em uma escola Estudo num No manicônio Oi Que pepa Meu Deus do céu Gente Eu tô me sentindo triste Aqui Um Pule Tá Pulo de Pule de pé Céu chulé Quatro sentado Foi amarrado Quê? Não lê nunca Já tá lendo Fale Cravo Cravo Não ganhou nada Pense em hambúrguer Ataquei ele Morreu Gente Percebe isso Que eu tenho problemas Desde criança Né Problemas mentais E o que Casou com a queta E o que aqui E o fim da história Nossa Eu amo isso E o que Casou com a queta E o que aqui E o fim da história Vamos ver aqui Isso aqui Antes de tudo Né Só ricas Só rica Gente Viva a vida De pobre Gente Isso aqui é a ilha Antiga do Kogama Saudades 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 Vocês nunca verão isso Porque isso aqui É antigo Então gente Bora Para mais um mapa Aqui E se você está gostando Mais uma vez Deixe seu like Gente Só vai deixando o like E bora lá Bom gente Eu estou aqui No último mapa E esse mapa aqui É um mapa antigo Porém Eu atualizei ele Em outubro De 2017 Então ele Até que é recente Não é recente Mas eu criei ele Em 2015 Mas ele já passou Por várias atualizações Então o mapa É o concurso De skins Que é onde A gente tinha Que sentar Aqui E quem estava Comandando lá Tinha que escolher Se a pessoa Era bonita Ou não E gente Aqui é um mapa Que fez mais sucesso Aqui ó 14 mil jogadas Então é um mapa Que fez mais sucesso Tá Aqui é umas coisas Novas Assim Não é tão velha Deixa eu ver Aqui os minigames Presente Vamos ver O que é esse presente Aqui Estou até com medo Eu dou um presente de natal O nome do It Foi gente Gigante Compre E vive a magia do natal Nossa gente Olha só Como é que era A pessoa Tipo Compre esse presente E vive a magia do natal E ganhe dinheiro Tudo bom Gente 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 Vamos ver aqui Ah os minigames Eu não atualizei Tá gente Só coisa de cima Área de lazer Vamos ver O que é isso Ah tá Só aqui Mas Sem graça Casa da dona Minha casa Vamos ver Tá Ai que bonito Que bonito O que é que tem aqui Nada demais Uma casa Sem imóveis Tá beleza Então gente Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa De interessante O melhor mapa Que eu gostei de ver Foi dos meus documentos Gente Pelo amor de Deus É inventário XP Miner É gente Não tem muita coisa Deixa eu ver aqui Como serve VIP Não há mais VIP Somente meus amigos É esse que é mais lindo VIP É no jurado Minigames Blá 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 E gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O link de todos os mapas Vai estar aí na descrição Se vocês quiserem Verem Tanto esse Vai estar tudo por Ordem do que eu gravei Tá tipo Um, dois e três Então é isso Um beijão a todos E fui E aí